Sério... Seríssimo Seríssimo E você ficou assim Muito nervoso Ou não Ou você Um pouquinho Porque te pegou de desprevenido Pegou você de desprevenido Porque você não sabia Você pensou que era uma coisa e não chegou lá e foi outra É Isso eu nem sabia Minha mãe não me contou nada sobre esse problema Nossa então é inexplicável É Minha mãe falou que era um programa pra ir E nem sabia também Agora que a gente sabe Agora tá tudo bem Tá tudo bem e você ganhou? Ganhei Ganhou 5 Ganhei e Agora não preciso voltar lá Eu só sei que eu vou pra PR2 Ahn... Sim E... Tchau 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 Tchau